Eu vou falar agora, cara, de um mistério, viu? Que vai completar aí um mês no próximo dia 12. É o desaparecimento do vigilante Jorge Wilker Pereira da Silva. Ele, cara, não apareceu pra trabalhar no dia seguinte, a empresa ligou, foi pra família. Como Jorge não era de faltar, a tia logo soube, cara, que algo tava errado ali. Ela começou então a procurar, procurou em hospitais, UPAs, regiões ali próximas, né, o apartamento dele e tudo mais, sem notícias. Familiares fizeram então uma ocorrência lá na 32ª Delegacia de Polícia. As investigações continuam, viu? Mas até agora, nenhuma notícia do Jorge. A família não sabe mais o que fazer. Nós conversamos com eles aí e você vai conferir tudo agora na reportagem, na tela. Sem chão. Eu quero o Jorge. A gente quer ele de volta. A gente quer o Jorge. O apelo é de uma tia que já não aguenta mais ficar sem notícias do sobrinho. que ela tem como filho. Ele nunca desapareceu. Ele sempre dava notícia. Eu falei, Jorge, onde é que você tá? Tia, eu tô aqui em casa. Vou dormir agora. Jorge Wilker Pereira da Silva, de 31 anos, está desaparecido desde o dia 12 de maio. Ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias para a família, principalmente para Selma. A tia virou o porto seguro de Jorge e dos dois irmãos, depois que a mãe do rapaz morreu de câncer em 2016. Mesmo antes, a gente é muito apegado. Os três, é ele, o Vitor, o João, a gente é muito apegado. E na falta da minha irmã, parece que esse laço se estreitou mais. O que aconteceu com o Jorge ainda é um mistério. O homem, que trabalha como agente de portaria, desapareceu após sair de um bar, onde estava com amigos em Samambaia. Essa foto foi o último registro. Na foto do bar, Jorge aparece usando uma camiseta da cor vermelha. Mas ele não desapareceu usando essa roupa. Segundo os amigos, Jorge saiu do bar em Samambaia por volta das 11h30 da noite. E pegou um transporte por aplicativo para ir até Ceilândia. A família teve acesso ao trajeto e descobriu que Jorge, após chegar no endereço, ficou por lá por 30 minutos. Depois pediu de volta um transporte por aplicativo para casa. Para a polícia, o motorista disse que Jorge pediu para descer antes do trajeto ser finalizado. Ele teria voltado para casa a pé, deixado o celular e documentos, trocado de roupa e saído de novo. Depois, desapareceu. Está complicado os dias. Nós estamos, não conseguimos dormir direito. E nós estamos desesperados, estamos tristes. Não conseguimos fazer nada, só mesmo andar atrás do Jorge Wilker. Há mais de 20 dias, a família do Jorge está vivendo a base de remédios. Todo mundo está muito angustiado, com saudade, querendo saber o que aconteceu com o rapaz. Ninguém nem dorme, nem come mais direito. Estão procurando, por conta própria, o sobrinho, o irmão, o primo. E por conta da divulgação, aqui na Record TV Brasília e também pelas redes sociais, já que a família vem espalhando cartazes como esse por toda a cidade, inclusive no entorno, algumas notícias estão chegando no telefone da família. No dia 19, a família recebeu esse áudio aqui que a gente vai colocar para vocês. É ele mesmo. Não tem dúvida mais. Agora, pela essa foto aqui da camisa azul, é ele mesmo que eu vi. Esse áudio chegou lá do Gama. Essa mulher disse que deu cinco reais para o Jorge e que ele estava utilizando uma bermuda da cor bege e uma camiseta também da cor vermelha com listras. Peças de roupas que batem. A família disse que realmente o Jorge tem essas peças de roupas. A família, inclusive, foi até a casa dele checar no guarda-roupas no armário e eles não encontraram essas peças. Indício de que realmente o Jorge estaria no Gama. Só que a família foi até lá. Isso no dia 19. Procuraram, passaram o dia inteiro por lá, né, tia? Passaram, gente, em hospitais, até mesmo no IML. Foram até lá onde pessoas que estão em situação de rua estão dormindo. Foram até abrigos, mas nenhuma notícia do Jorge. Nada. Já no outro dia, eles receberam também uma outra ligação que veio do entorno. Uma mulher disse que encontrou o Jorge no bairro Lunabel. Só que, novamente, nada. E a família está desse jeito, como vocês estão vendo. Todos desesperados, preocupados e só querem uma coisa. O Jorge de volta. Um boletim de ocorrência foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia, em Samambaia. Mas, até o momento, nenhuma pista sobre o Jorge. A polícia chegou a publicar essa foto, informando sobre o desaparecimento dele. Mas, segundo a família, a investigação anda a passos lentos. É algo que está me incomodando muito, essa frieza da polícia. Sabe? Essa questão da polícia não nos dá resposta. É isso que eu quero. Eu quero de vocês uma resposta. A tia questiona o fato da polícia não ter pego o celular de Jorge e nem ter entrado no apartamento dele. Eu não tenho conhecimento que se foi realizado perícia ou não no telefone dele, porque é o único lugar. O apartamento dele, nós tivemos que desmontar, porque, financeiramente, a gente não tem dinheiro para cá, com aluguel, até manter, até que a polícia fosse lá, que fizesse uma varredura lá, para ver se uma outra pessoa entrou no apartamento dele. Então, tudo isso deixa nós muito inseguros com relação ao trabalho, né, que está sendo realizado junto à polícia. O delegado responsável não quis gravar entrevista, mas por meio de uma nota, a polícia civil apenas informou que continua investigando e que, caso haja alguma novidade, entrará em contato. Eu peço que se alguém viu o Jorge, sabe, se alguém tiver com o meu irmão, é que nos procure, que ligue. Ele é um irmão muito querido. Nós estamos com... nós estamos com... e estamos aflitos. Enquanto isso, a família segue desesperada. Jorge não teria motivos para desaparecer e não tinha mudado a rotina. Tampouco estava estranho, diferente. Era responsável e não tinha inimizades. Há nove anos, está no mesmo serviço, nunca tinha faltado trabalho. Mas no dia 12, não apareceu. O chefe dele chegou a ligar para a família para saber o que tinha acontecido. E foi aí que o desespero começou. A gente fica angustiado, às vezes dá aquela... sabe, eu não sei o que é isso. Eu nunca tive isso. De ficar tremendo, a falta de ar. Jorge tem duas filhas e há um ano tinha se separado da mãe delas. Estava namorando e morando nesse apartamento na QR 310 em Samambaia. Nós estivemos no local há cerca de 15 dias. E conversamos com o pai do rapaz, que assim como todos, já não sabe mais o que fazer. O que aconteceu com o Jorge? Então, eu peço, os meus amigos, o povo brasileiro, do entorno, se vê o Jorge, dê notícia para a gente. A priminha de Jorge, que tem apenas 10 anos, lembra dos momentos vividos, da última viagem. A pequena tem medo do que possa ter acontecido. A gente tinha viajado junto. Ele levou as minhas primas. Eu estou com muita saudade dele. Ele é meu primo. Eu estou muito angustiada. Eu não consigo mais dormir. Eu penso onde é que ele está. Eu fico tentando imaginar onde é que ele está. Porque eu estou com muita saudade dele. Com o passar dos dias, o desespero de uma família tão unida só aumenta. Mas todos têm fé e esperança de que vão encontrar o agente de portaria com vida. O Jorge tem família. O Jorge tem irmão. O Jorge é um pai amoroso. O Jorge, ele tem casa. Ele não é bandido. Ele não é ladrão. Ele é vítima. Assim como todos nós estamos agora diante dessa situação. Por isso, a família pede a sua ajuda. Se você viu esse homem, procure a polícia. Ou ligue para o telefone 985 60 2070. A sua informação pode trazer o Jorge de volta.